Ontem a gente noticiou aqui no jornal uma cena inusitada. É que um Fusca capotou no entroncamento da rua Nicolau Cavon na saída da ponte Aderbal Ramos da Silva, aqui em Videira. E a câmera de monitoramento flagrou bem na hora do acontecido. O vídeo bombou nas redes sociais da região. Pra quem não sabe, quem estava na direção era a dona Dora. E ainda bem que ninguém se machucou. Conforme ela, o Fusca ficou sem freio quando descia na rua Brasil e ela ainda teve que manobrar o veículo na hora da curva, evitando bater em outro carro. O meu Herb, o meu Herb é o meu Fusca. Eu dei o nome carinhoso pra ele, é o meu Herb. Manobrecer eu já senti que não tinha mais freio ali na farmácia Brasil. Já pensei em encostar, mas não tinha um lugar, uma vaga. Daí, resolvi subir ali no marafon, não consegui que desceu um carro. Ali eu tive de podar um carro que tinha na minha frente, na velocidade que ele já estava. Então, imagine, meu Herb pega 120, mas eu acho que ele estava nos 200. Daí, podei, ou dois carros eu consegui podar. Quando foi ali na entrada que vai para o Hospital Santa Maria, eu achei que eu conseguia subir ali, mas já passei voando na lombada. E não conseguia mesmo, porque ali eu ia planchar, eu ia descer lá na sinaleira. Então, rapidamente eu imaginei e eu ia sentir da leão. Mas quando eu cheguei mais lá embaixo, eu vi que tinha muito carro. Então, resolvi sentir dos bombeiros, que eu consegui fazer a curva, com a graça de Deus, que por pouco eu não ia bem. É que eu não consegui voltar o meu Herb. Daí, né, você já sabe o que aconteceu. Depois dessa, a dona Dora foi uma baita motorista. E o mais surpreendente é que pouco depois, o Fusca Azul estava aí pela cidade andando novamente. Com o capô meio amassado? Sim, mas quem liga? O importante é que ele deixa até uma frase de motivação aí pra gente. Na vida, você pode até tombar. Mas o importante é levantar e seguir em frente. Eu proporcionei uns minutos de brincadeira, de alegria. Virei meme, adorei. E muito obrigado. Muito obrigados a todos. Mas agora, quem sabe a gente não acha uma alma caridosa pra desamassar a lataria do Fusca? Divideira, Priscila Polon.